Domingo de Ramos Celebramos hoje a entrada de Jesus em Jerusalém. Bendito que vem, em nome do Senhor, osana nas alturas. O dia de hoje nos faz memória da humildade daquele quem vem para nos salvar. O Evangelho de hoje faz jus a tudo que vivemos ainda hoje, 2021 anos depois. Aplaudimos e exaltamos o Cristo como tem que ser. Porém, na primeira oportunidade de escolhermos por barrabás, ou seja, pelo mundo e pelo pecado, nós escolhemos. Somos Judas, que beija Jesus após o ter traído. E somos Pedro, que o negrou três vezes. Não dá para acharmos o absurdo que houve na época de Jesus, se também vivemos o mesmo. A Semana Santa está aí, mas não é ela que vai nos converter. Nada vai acontecer se não nos movermos. Mais uma quaresma se vai, mais uma Semana Santa, mais uma Paixão de Cristo e mais uma Ressurreição. E o que fizemos? Que essa Semana Santa seja de mudança. Vivemos tempos tão difíceis agora. Vamos ao cavário com o nosso Senhor. Jesus vem nos falar da importância de praticar a humildade e de como não devemos ligar para rótulos que nos são colocados. Quando Jesus pede o jumentinho, ele quer parar montar em cima de mesmo. Mas pelo fato dele ser o Filho de Deus, as pessoas esperavam que ele estivesse chegado vestido de ouro e num animal de valor. Porém, Jesus sabia que essa riqueza que tanto prezamos na terra só mostra o quanto estamos longe do amor e da vontade dele. Nunca podemos nos apegar às riquezas e a rótulos, além de se achar melhor que os outros. Se nem Jesus se achou quem somos nós, ninguém é melhor que ninguém. Osana ao Filho de Deus, o nosso humilde e salvador, bom Jesus. Oremos. Senhor e amado Deus, mais uma prece. Vamos viver nessa semana a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo para culminar com a Páscoa comemorando sua ressurreição. Sim, são momentos que vamos procurar reviver os fatos passados de tantas dores e sofrimentos, tantas ofensas e angústias que teu Filho passou por nossa causa. Foi coroado com espinhos e suas mãos e pés transfixados por cravos. Sendo pregado na cruz, deram-lhe para beber vinagre, quando disse tenho sede. Uma lança perfurou-lhe o peito e dali escorreu sangue e água. Todo o seu sangue foi derramado por nós. Querido Deus, faça-nos entender a paixão do Senhor Jesus Cristo, mostrando-nos que não há amor maior que o teu amor por nós, ao ponto de dar teu Filho à morte por nossa salvação. Pondes isso no coração e no nosso entendimento, Pai Eterno, para que reconheçamos Jesus como nosso único Salvador. Dá-nos de beber, Senhor, daquelas derradeiras gotas de sangue e água que derramadas no peito de Jesus, para que sejamos parte efetiva dele. Mostra-nos, Senhor, a vitória de Jesus sobre a cruz, Senhor, para ressuscitarmos para a vida eterna. Somente contigo, nosso Deus, com Jesus, o teu Cordeiro, e nosso Salvador, com o Espírito Santo, nosso Santificador, estaremos caminhando serenamente rumo à eternidade. Assim seja, Senhor, assim, ao nome de Jesus, todos os joelhos se dobrem no céu, na terra e abaixo da terra. E toda língua proclame, Jesus Cristo é o Salvador, para a glória de Deus, Pai. Amém. Feliz Domingo de Ramos.